Ei, você sabe qual a menor cidade do Brasil em população? Não? Ela fica em Minas Gerais e vamos falar um pouco dela aqui no canal hoje. Serra da Saudade. Então bora pro vídeo? Antes da gente começar, só vou te fazer um pedido. Se você quiser ver uma outra cidade aqui nesse canal, deixe aqui nos comentários que eu trago pra você um vídeo da sua cidade ou o vídeo que você quiser, beleza? Serra da Saudade, situado no coração de Minas Gerais, é uma cidade que se destaca sobretudo por sua pequena população, com uma população de aproximadamente 833 pessoas e é reconhecida como o menor município brasileiro em número de habitantes. Serra da Saudade está a cerca de 266 quilômetros da capital Belo Horizonte. A origem da cidade, remontada na década de 1950, quando foi criada em um distrito de uma cidade vizinha. Em 1963, governava a sua emancipação política, tornando-se um município independente. O nome da cidade evoca um sentimento de nostalgia e também saudade, que muitas vezes é compartilhado pelos visitantes que vão neste lugar e saem com certeza encantados. A cidade é cortada pelo rio Indaiá, um dos principais afluentes do rio São Francisco e tem patrimônios culturais como a antiga estação da Barra do Funchal, localizado próximo ao rio Indaiá. Os túneis, a 4 quilômetros da cidade e a antiga estação Meloviana, localizado no centro, ambos desativados há muito tempo, são tombados e fazem parte da história do município. Serra da Saudade possui dois bairros, o São Geraldo e também o centro. O município também possui uma escola municipal, um poço de saúde, tem um parque de exposições de feiras e eventos, uma creche, uma academia, uma praça de esportes, um ginásio poliesportivo, além de disponibilizar internet Wi-Fi em praças de lazer gratuito para a população. Apesar do seu tamanho, o charme e a serenidade da vida na Serra da Saudade são inegáveis, minha gente. A cidade exala a tranquilidade e a simplicidade típica das pequenas comunidades mineiras. As ruas tranquilas, a hospitalidade dos moradores e o ambiente acolhedor fazem com que os visitantes se sintam instantaneamente em casa. Os pontos turísticos da cidade incluem a Igreja Matriz de São José, uma construção modesta e charmosa que reflete a fé da comunidade local, a praça central, onde os moradores se reúnem em festas e celebrações, além disso a paisagem circundante, característica do Cerrado Mineiro e é um convite para a caminhada e observação da fauna e floras locais. A economia da Serra da Saudade é baseada principalmente na agropecuária, na agricultura, como destaque para o cultivo de milho e feijão, é uma fonte de sustento para muitas famílias. A criação de gado também desempenha um papel significativo na economia local. Em resumo, Serra da Saudade é uma cidade que, apesar de sua pequena estatura populacional, possui uma grande alma e uma história que remonta a sua emancipação nos anos 60. É um retrato autêntico da vida tranquila e das tradições preservadas no interior de Minas Gerais. Para quem busca uma experiência genuína e uma pausa no ritmo acelerado das grandes cidades, Serra da Saudade é um destino que promete momentos inesquecíveis. Se você conhece, mora em Serra da Saudade ou quer conhecer, deixe aqui nos comentários que eu vou responder um por um. Que vejo no próximo vídeo, hein? Um grande abraço, fica com Deus e fui! Um grande abraço, fica com Deus e fui!